E aí 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 Estamos aqui ó Eu tirei a tampa de rolo que vocês viram Mas olha aqui ó Olhem só Olhem mais um pouquinho Isso aqui é puro silicone Silicone da onde? Tá junto da tampa de válvula Vocês podem ver a quantidade de sujeira Que saiu do óleo E a quantidade de porra Que ainda existe no motor Essa parte que tá mais limpa Ali, ó É a parte que o flush limpou O restante, gente, tá horrível Tá horrível Então assim, ó, é um carro que não teve manutenção É um carro que assim Eu tô preocupado Tô preocupado mesmo Eu vou conversar com a minha irmã De repente a gente tira esse motor fora e retifica ele, né Isso se eu não apresentar Mais nenhum problema grave no carro aqui, né Se o carro tiver algum problema estrutural Na boa, cara Vamos vender esse carro Porque não vale a pena E ficar investindo dinheiro Mais dinheiro ainda, né Num carro desse estado, né O antigo dono era um porco O cara que vendeu Um desonesto Infelizmente, bem-vindo ao Brasil A gente reclama dos políticos Mas a corrupção A malandragem A mentira Está na base do povo Então, é isso aí Vamos lá É isso aí, dormindo Continuar aqui Agora eu vou fazer toda a limpeza Que eu puder fazer aqui Eu vou regular essas válvulas Vamos ver como é que vai se comportar Esse motor Se ele se comportar bem Beleza Se a gente tiver que comportar bem A gente arranca tudo fora aí E vão pra retifica Fazer o quê? Vambora Finalmente, galera Depois de quase duas horas de trabalho O nosso resultado É esse aí Um motor impecavelmente limpo Isso aí merece o like, né? Esse aí merece o like, né, gente? Olha aí, olha aí Limpo Merece ou não merece um like? Dá pra dizer que o cabeçote é retificado Não dá? Ah, só que não A gente só limpou O flush Fez o trabalho dele De amolecer toda a sujeira Tirou o excesso Tirou toda a parte grossa E agora com um trabalhinho de formiguinha Pincel, descarbonizante Uma gasolina Todo aquele trabalho ali A gente conseguiu limpar E deixar aí, ó Lindo de ver Fechou então, galerinha Agora eu vou fazer a parte de regulagem de válvula Vocês já viram essas partes Esse serviço de regulagem de válvula Eu vou deixar um card aqui em cima Num outro vídeo Que eu ensino a regular Válvulas do D4D A gasolina Lembre-se Cilindro 1, 2, 3 e 4 Cilindro 2 Bem no meio Confere o rasguinho no comando Se tiver rasguinho é flex Se não tiver rasguinho é gasolina Se for gasolina É um valor de regulagem de válvula Se for flex É outro valor de regulagem de válvula E acompanha no card Se inscreve no canal Deixa aquele like bacana Não, essa é a parte do final Então tá, vamos lá Vamos regular isso aqui Tá aí galerinha Cárter removido Tem bastante coisa suja Mas tem bastante coisa Já limpou bem ali O pescador tá bacana Onde o óleo não bate com tanta força Fica sujo mesmo Não tem muito jeito Mas se a gente vai dar um jeito agora A gente vai limpar Vai raspar tudo Tem que ir pra raspar Mas olha ali ó Vamos ver se eu consigo dar um zoom ali Vocês tão vendo aí Isso é silicone Vamos dar mais um zoom ali Pronto ó O pessoal trabalha aí Enche tudo de silicone Sem necessidade gente Tem mais um cordão de silicone ali Tem mais um cordão de silicone ali Pá pá Ali ó Olha ó Muito silicone Esse silicone Esse silicone corre o risco de Cair pra dentro do cárter E parar Aqui O nosso pescador E se parou no pescador O que que acontece? É Falta de lubrificação E funde o motor Tá? O cárter O cárter tá aí O cárter tá aí A gente vai dar um talento Nele também Vai deixar bem limpinho Bem bacana Pra A maninha Ficar feliz aí Com O pug bomba dela Pug bomba Pug bomba Volta zoom Não era pra ter tomate Mas o que eu fiquei Muito indignado Com o nosso vendedor Foi isso aqui ó Olha aqui gente Aqui era pra ter Um pingo de solda De fábrica Vocês estão vendo aí? O cara Amarrou com o arame Olha aqui ó Tudo quebrado Tudo arrebentado Problemas estruturais Olha aqui Tudo quebrado Aqui ó Mais um parafuso aqui E aqui Mais um arame Segurando todo O conjunto Tá? Cara Você vendeu Uma bomba Tá? Isso aqui Pode causar um acidente Pode causar algo grave Aqui Tá bom? Não é Não é mimimi Não é escândalo Isso aqui É grave Eu espero Que tudo que você Estiver fazendo de mal Na sua vida Que vai pros outros Volte pra você Tá? Isso aqui não é Besteira Cara Isso aqui não se faz O momento que o cara Bota um anúncio E diz que o carro É zero Não tem nada Pra fazer Ele diz bem grande Não tem nada Pra fazer E o carro Tá nesse estado aqui Sinto muito Isso aqui É crime Isso é um criminoso Isso aqui é um 71 Uma mentirinha Deslavada Olha o estado Que tá isso aqui Gente Tá tudo quebrado Olha lá Tudo quebrado Ó Preso com estopa Com esponja Com tudo O radiador Vaza por todos os cantos Eu não sei como é Que ela andou 500 quilômetros Com essa porcaria Aqui Tá? Vamos retificar Alguma coisa aqui Ó Quando eu falo Porcaria Bomba Lixo É esse carro Em específico Não a marca Tá? Gosto muito de Peugeot Atendo muito Peugeot Um carro Se for bem cuidado É um ótimo carro Agora Quando um antigo dono Não fez nada Deixou o carro Cair nessa estrada Cara É um carro assim Ó Que pagando caro Aqui 4 mil reais Não vendendo Por 10 mil Que nem o cara Fez com ela Infelizmente Viu nela Uma menina Bonitinha Seus olhos azuis Ingênua Que não entende Nada de carro Louca Para ter seu primeiro Carro Foi lá E vendeu Esta porcaria Para ela Mas Eu não vou deixar Minha irmã Correr risco Por aí Eu amo muito Ela Minha família E eu vou dar um jeito Nisso aqui Ficar seguro E bom Ah Outra coisa Quero ver Ó Ali ó Marca de tinta É Turma Um carro desse Precisa de marca de tinta Botar no sincronismo É dose É dose Além de vendedores Picaretas A gente ainda tem Colega de profissão Que é picareta Mas fazer o que Vambora Vambora Que vai dar vídeo Para caramba Vamos limpar isso aqui E eu mostro Quando estiver limpo Ok galerinha Estamos no processo De limpeza Aqui Daqui a pouquinho A gente vai começar A aplicar Uma boa dose De água quente Aqui Que eu faço O seguinte Vamos lá Aqui ó Eu aqueço A água Aqui no meu Borrifador E depois Eu vou Aí Borrifo Aqui E fica Muito 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 limpo Água quente Bem quente Aqui uma Doze Uma boa dose Aqui de Descarbonizante Hidrosolúvel Aí depois Eu aplico Uma boa dose Aqui de um Desengraxante Bem forte Água quente Depois Um fio de óleo Em todo Virabrequim Para relubrificar Ele de novo E aí sim Eu venho montando Tudo O nosso cárter Também Vou pegar a luz Aqui Mesma coisa Aqui eu vou fazer Uma limpeza Grotesca Nele aqui agora Depois eu desmonto Limpo a mão um pouquinho E volto com ele Para o lugar Usando a quantidade Correta de silicone E não aquele exagero Como vocês viram aí Então vamos lá galera O resultado é praticamente Esse aqui Muito mais que isso Eu não vou conseguir limpar Mas vocês já podem ver Que é um resultado Bem satisfatório Correto Aqui no cárter Ó Eu ainda estou aplicando Um desengraxante Aqui Dando aquele trato Vou limpar muito bem Isso aqui Porque saiu muita coisa Feia daqui de dentro Esse aqui é o defletor Meu chão está Imuniciado Mas eu tenho que lavar A oficina mesmo Não tem problema nenhum Fechou? Quando aqui estiver pronto Eu chamo vocês E a gente começa A montagem Então estamos assim O cárter já está limpo Pintei o cárter Como eu gosto de fazer Aqui em cima Como vocês viram Está tudo limpo Acabei de aplicar Um micro óleo Desengripante Para não evitar ferrugem Porque vocês sabem Que tirou o óleo Ele vai ferrujar E não tem jeito mesmo Ferrugem ali é um problema? Não Não é um problema Não vai dar nada Sem mimimi Aqui a mesma coisa Olha aí O cárter é tudo muito limpo Tudo muito bacana Já o defletor é parafusada A gente vai agora Colar o cárter Vamos limpar ali Aquela borda E vamos colar o cárter Vai ficar zero Vambora E aí galera Na nossa bacia aqui Com um desengraxante A gente está lavando As pecinhas aqui Porque nós já começamos A parte de troca De correia dentada Aqui a tampa de válvula Que ainda nós vamos lavar Fechou? Aqui no nosso Pug Temos o cabeçote aí lindo Já né A correia dentada ali Mas olha o detalhezinho Na polia lá Trocaram Usando tinta É tudo bem Como se precisasse Esse carro tem referências Magníficas aí para trocar Aqui está a correia Eu vou começar a desmontar Limpar toda essa parte E ver qual é a necessidade Da bomba d'água Assim ou não Normalmente a gente tem que trocar Mas vamos ver se a minha irmã Vai ter sorte nessa parte Porque ela já gastou demais 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 Mesmo Então Bora trabalhar Pronto Para Tu não é DJ Carta mecânica Vai trabalhar Aqui meus amigos Já fechou aqui Kitzinho ali O Contitec Correia nova Tensor novo também Está ali Muito bacana Tudo limpo Tudo lavado Tudo bonito Está aqui as caixas Tá aqui as caixas do Contitec Agora Remontar Pronto Turma Pronto 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 Está aí Todos os suportes Limpos Bem limpos Bem abrilhantados Com aquele talento Que a gente consegue Aqui na Remotors Mecânica Automotiva Seu canal de mecânica Aqui no YouTube Fechou galerinha Agora vou montar o resto das correias ali embaixo Tudo bonitinho E hoje é sábado Já é nove horas da noite E eu estou indo Para casa Deu Chega Chega de pug Caramba Que carrinho Que deu trabalho Como eu disse Correias instaladas Tudo bonito E agora sim Encerramos essa fase Do dia De sábado A noite Agora vamos para os Embalos de sábado A noite Aqui Uma micro B Da Daico E a outra É uma Contitec Fechou dorminha? Até Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho